Chegou a hora de conferir os contemplados do Super Minas do último domingo. Eu sou a Ângela de São Gonçalo e ganhei uma Honda B. Estou dividindo uma moto Honda do Super Minas. Estou representando o meu irmão Leandro, que está dividindo uma moto. Eu sou o Carlos Alberto de Monticião e ganhei uma CB500. Eu sou o José e ganhei 64 mil reais. Eu sou o Alberto de Steve e ganhei 64 mil reais. Faça parte você também da nossa corrente do bem. Ajuda a salvar vidas e realize seus sonhos. Ajuda a salvar vidas e realize seus sonhos.